Muito bem, estamos aqui com mais um episódio do Grão a Barra Podcast, esse que é o podcast voltado para os setores de cacau e chocolate, principalmente as modalidades street to bar e bean to bar. Bom, esse é um episódio muito especial, é um episódio comemorativo, afinal de contas estamos comemorando um ano de podcast no ar aqui no site Notícias Agrícolas, há um ano atrás a gente começava o podcast pensando que a gente ia só comportar aí cinco episódios, eram episódios comemorativos de Páscoa, essa que é uma época muito importante para o setor de chocolate, para o setor de cacau, mas enfim, a gente percebeu que o interesse e a busca por esse tipo de informação sobre cacau, sobre chocolate, chamou muita atenção, as pessoas ficaram muito interessadas, movimentou muitas pessoas dentro do setor de cacau, dentro do setor de chocolates e enfim, continuamos aí um ano, trazendo sempre episódios inéditos, assuntos inéditos e a gente acredita que ao longo de um ano a gente fez aí um trabalho que foi um trabalho muito bom para o setor, né? Um trabalho que trouxe, movimentou muitos assuntos, enfim, e esperamos que muitos anos aí venham pela frente. Para esse primeiro ano de podcast, né? Eu fiquei pensando muito, né? Em quem poderia ser o convidado para estar aqui conosco, né? Nesse primeiro ano de existência e o próprio podcast acabou me dando a resposta, afinal de contas, né? Os primeiros quatro convidados, né? Dessa segunda temporada do podcast, se vocês revisitarem os episódios desse ano, houve um nome em comum nos quatro episódios e é exatamente a pessoa que eu convidei para estar aqui nesse primeiro ano comemorativo aqui com a gente, que é a Luísa Bram, né? A Luísa Bram, para quem não conhece, é uma grande influenciadora do Bien to Bar no Brasil, foi uma das pioneiras aí, né? Desbravou o cacau da Amazônia, junto com outros nomes, a gente vai contar um pouquinho mais sobre essa história, mas enfim, estamos aqui com Luísa Bram. Muito obrigado, Luísa, seja bem-vinda aqui ao nosso podcast. Obrigada, muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui e agradeço muito a iniciativa para a comunidade Bien to Bar e Tree to Bar, que é muito importante. Obrigada. Bom, quando a gente fala em Tree to Bar, Bien to Bar, a gente acaba remetendo diversos outros termos, né? Desde o Fair Trade, né? Que é o comércio que é favorável para todo mundo, onde todo mundo sai ganhando, né? Representatividade, enfim, a gente vai debater cada um desses pontos com a Luísa, porque eu acho que ela passou por cada um desses detalhes e em loco, né? Ela chega aí até os locais onde ela vai buscar o cacau que produz, né? Que ela produz o chocolate dela, mas a gente vai contar um pouquinho dessa história. Mas antes, Luísa, conta um pouquinho como que você começou aí no mercado de chocolates, como que foi a sua trajetória? Em 2014, eu ainda estava na faculdade, eu fiz gastronomia e eu vi num livro que os meus pais me presentearam, como fazer o seu próprio chocolate. E eu fiquei fascinada, né? Puxa, eu consigo fazer chocolate em casa? Caramba, que legal. E eu fui procurar um pouquinho mais. Foi aí que eu me deparei com uma comunidade Bintibar enorme já nos Estados Unidos, que já começou, isso era 2014. A comunidade Bintibar lá já tinha começado em 2010, assim, já estava bem avançado, né? E aí foi quando eu, nossa, quero tentar fazer meu próprio chocolate, quero ir para o lugar onde a natureza fez surgir o cacau. Ah, onde é? Amazônia. Falei, nossa, né? Amazônia, que legal. Eu sempre quis muito conhecer, sempre tive curiosidade, nunca tinha tido a oportunidade e eu encontrei uma cooperativa, né? Nas pesquisas, que topou me receber. Quando eu cheguei lá, isso em agosto de 2014, eu realmente fiquei maravilhada com o potencial que eu via de abrir um negócio, né? Por que que eu fui motivada aí para essa comunidade específico? Porque a estrutura toda de beneficiamento do cacau, ou seja, fermentação e secagem, tinha sido financiada por uma empresa alemã. E eles faziam o cacau, inteiro deles era exportado para a Alemanha. E aí eu falei, puxa, isso é bom para os alemães, que estão numa indústria de chocolate muito mais avançado que o Brasil, vai ser bom para mim, né? Mal sabia eu que chegava lá, eles faziam blends e não tinha nada a ver e realmente eu precisei estudar sobre a fermentação e mudar um pouco os protocolos de fermentação que existiam naquela região. Mas eu ainda estava na faculdade, eu consegui reunir ali, né? Porque a barreira de entrada do Bintubar hoje em dia é o que? É um moinho, né? O moinho, as amêndoas, você tem ali uma noção de temperagem, fazer as suas barrinhas, umas forminhas que você pode comprar em qualquer loja de confeitaria e, bum, você consegue fazer a sua própria barra. Então, em 2014, eu fui atrás disso, fixei a minha fabriqueta nos fundos da casa dos meus pais, um apartamento, e de lá comecei a pegar os moinhos daquela época, ainda eram moinhos da Santa que vinham lá da Índia. Então, comecei a pegar os moinhos e comecei a fazer. Meu primeiro cliente mesmo, foi um cliente de exportação, não foi nem cliente aqui no Brasil, foi um clube de chocolates na Inglaterra, chamado Cocoa Runners, e depois eu fui, né, crescendo, entendendo melhor sobre, né, o Bintubar, que eu nem sabia que isso existia, assim, e que era tão forte, e fui entendendo o potencial que o Brasil tinha de se tornar realmente um país referência no chocolate, no cacau e no chocolate, né. Acho que resume bem, né, eu comecei em casa, fui para uma casa, uma casa depois, uma casa de bairro, onde a gente ficou cinco anos, a gente é uma empresa familiar, então é eu, minha irmã e minha mãe trabalhando full time, né, todo tempo ali na fábrica, e meu pai ajuda nas horas vagas, porque ele ainda trabalha no mercado financeiro. E agora, seis meses atrás, a gente fez um movie grande, que a gente foi para um galpão, né, 650 metros quadrados, mais ou menos, o galpão. Estamos com máquinas maiores. Bom, Luiz, a sua história, o que chama atenção, né, é que é meio que uma reunião de várias narrativas, né, que a gente acaba encontrando nesse mundo do chocolate. Um primeiro ponto, né, esse contato que você teve com europeus, e os europeus, né, foram, né, os primeiros a fazer a barrinha de chocolate em si, né, sem ter um pé de cacau lá na Europa, né, aí você até comentou, né, são vários blends que eles fazem lá do mundo inteiro, enfim. A segunda narrativa é a narrativa da Amazônia, que é um lugar misterioso para nós, brasileiros, né, quando a gente fala o cacau selvagem que você trabalhou, né, o cacau amazônico, né, o cacau, ele vem da Amazônia, mas o cacau, ele é cheio de histórias, de lendas por trás do cacau, enfim, quem não conhece muito bem a história do cacau e vai buscar, né, numa pesquisa qualquer no Google, vai encontrar tanto a lenda do cacau, né, que aí acaba envolvendo outros povos, né, daqui das Américas, e também de que o cacau vem da Amazônia, enfim. Precisa, a pergunta que eu quero fazer é, onde que a gente encontra, né, o cacau, a história do cacau? In loco, precisa ir na Amazônia, conhecer, ou não? Essas narrativas que chegam até nós, isso numa visão de quem tá numa cidade longe, né, da Amazônia, por exemplo. Eu tô em Campinas, ou se eu estivesse em São Paulo, né, a gente tá muito distante dessa realidade. Na sua vivência, o que que precisou, o que que você precisou passar pra falar, olha, agora eu sei o que que é o cacau, agora eu sei o que que é o Bintubar, agora eu sei o que que é uma barra de chocolate, agora eu entendo como que é a narrativa europeia, os padrões europeus. Como é que você foi conhecendo essas narrativas? Como é que, o que que você pode passar pra gente, da sua história, pra que a gente conheça o que que é o cacau brasileiro, qual que é a história do Brasil relacionado ao cacau? Então, acho que a primeira coisa que eu digo, né, pra todo mundo que me pergunta, me faz uma pergunta similar, é que o cacau, ele é um alimento que ele tá, que ele permeia a humanidade há dois milênios, né, é um dos alimentos mais antigos que a gente tem, que ainda, né, é consumo em massa, mas que a gente ainda encontra ele na sua, no seu estado original, né, você, consumo em massa, eu digo uma maçã, por exemplo, que o mundo inteiro consome, você não encontra uma maçã selvagem, uma maçã que ainda você tenha traços do DNA, sabe, sem intervenção humana, mas o cacau você consegue encontrar. Eu acho que outra cultura semelhante pode ser o café que você consegue encontrar ali no Irã, talvez, alguma cepa que seja selvagem, ou mesmo o chá na China ou na Índia, você ainda deve encontrar algum chá que tenha a sua genética intocada, né, mas são poucos, né, os alimentos que são de consumo em massa e que você ainda consegue encontrar eles no seu estado natural. Então, quando eu entendi isso, eu entendi o quão importante era o trabalho que a gente está fazendo na Amazônia, né, de você mostrar os diferentes tipos de terroir que você tem em cada região, cada origem, né, quando a gente fala em origem, a gente estava falando em terroir, cada nuance que as origens elas têm na barra de chocolate. Isso eu acho que é muito importante, e o Brasil como um país produtor de cacau, e é o maior país na faixa tropical, você pode imaginar o quão, quantos terroirs diferentes a gente pode ter aqui no Brasil. Costumo falar que o Brasil é a bola da vez agora para cacau e chocolate. Primeiro porque a gente é um país produtor, né, produz muito, é, ao contrário dos Estados Unidos, que eles consomem muito, eles não produzem quase nada. Se eles produzem alguma coisa no Havaí, pouquíssimo, pouquíssimo. E o chocolate, eles consomem massa, a gente também, né, a gente é país produtor e consumidor, a gente está numa posição muito boa para cacau e chocolate. Então, eu acho que essa, quando eu entendi, isso era mais meados de 2015, mais ou menos, quando eu entendi o potencial que o Brasil tinha para esse tipo de mercado, e aí eu fui, né, tentando espalhar no boca a boca mesmo, né, na palavra, e tentando, né, semear um pouquinho do que eu entendia como uma coisa importante, e hoje em dia, né, cinco, seis anos depois, eu vejo que o o B2B e o 3B agora, eles são um setor da nossa economia, né, é pequeno, mas é um setor, não deixa de ser um setor que foi, que surgiu agora, é muito novo, mas que é um setor que está mexendo, não só com a lavoura cacaueira para melhorar em termos de qualidade, como o chocolate, que a gente está cada vez mais consumindo chocolate brasileiro, como as nossas cepas e o nosso maquinário, por exemplo, que era uma indústria que não existia também, né, maquinário para chocolate, então você vê que, até esse próprio podcast mesmo, né, você vê que está se criando uma cultura, eu falava antigamente que o cacau e o chocolate, eles precisam ser que nem a cerveja ou o vinho, precisa ter o ritual daquilo, uma cerveja, você tem o ritual de sentar no bar, na, sentar numa mesa de bar com os amigos e beber, né, e jogar conversa fora, é, o vinho, você também tem aquele ritual de, né, degustações de vinho, tal, o cacau e o chocolate é a mesma coisa, a gente tem que desenvolver isso, né, por isso que a educação do consumidor é muito importante, então, eu acho que, é, quando, é, eu realmente juntei todas essas peças, eu entendi o quão importante era para o Brasil, para a lavoura cacaueira que a gente tem aqui, é, que a gente fosse um, né, tivesse sua representatividade, eu acho que, é, por isso que deu tão certo, né, e a gente vê muitas marcas surgindo, a gente tem público consumidor, né, para absorver todas elas. Acho muito interessante essa questão das jornadas que, que compõem, né, esse universo bean to bar, a minha jornada é a jornada de um ano, né, antes do podcast eu conhecia muito pouco sobre cacau, um pouquinho mais sobre chocolate, porque, enfim, né, a gente acaba sempre comendo bastante chocolate, né, é relativamente fácil ter contato com chocolate no Brasil, então, você ser um consumidor e você se transformar num gerador de conteúdo, né, tem aí uma distância um tanto quanto grande aí entre esses dois universos. E aí, nessa minha jornada, eu tive algumas percepções parecidas com as suas, né, mas uma coisa que me chamou muita atenção, né, que é um pouco sobre o que você falou, a gente tem esse cacau, né, de origem amazônica, esse cacau selvagem, que tá ali preservado, né, esse cacau foi pro sul da Bahia, né, aí teve todo o boom do setor de cacau ali no sul da Bahia, né, aquela prosperidade toda, a gente viu uma doença, né, que acabou dizimando uma boa parte, e a preocupação em manter a produção ali do sul da Bahia, através da clonagem de plantas resistentes e tudo mais. E aí você fala, uma das preocupações, né, com relação ao cacau é essa preservação do cacau de origem, né, e quando você fala, a gente precisou tomar algumas atitudes pra preservar o cacau que já tá fora de sua origem, que foi pra Bahia e ali se deu um outro processo, né, de terroar, um outro processo de manutenção do cacau naquela região. Enfim, nós temos duas realidades diferentes no mesmo país. O cacau preservador, né, aqui no próprio podcast a gente já falou sobre isso, o quanto é importante manter o cacau dentro da Amazônia como fator de preservação até da floresta, né, como parte da preservação da floresta, e esse cacau que foi pra Bahia e que teve toda essa história relacionada ao desenvolvimento da região. Diante desses dois universos, né, o que o cacau representa pro Brasil no seu ponto de vista? Tendo essas duas jornadas, né, o que você acha que o cacau representa pro nosso país? Oportunidade, com certeza. Eu vejo que quando a gente chega a contar uma história recente que aconteceu, né, a gente tava no Juruá, esse fevereiro agora, e a gente tava numa comunidade chamada Rebojo, na casa do seu Zé da Ica. Da Ica porque a mãe dele é Ica, então é o seu José da Ica. E o seu Zé da Ica, ele mora naquele mesmo local há 34 anos, ele tá numa curva do rio, que o rio todos os anos, o rio come um pouco do barranco dele, e aí, esse ano, ele teve que chamar o carpinteiro e mover a casa dele 30 metros pra dentro do barranco, né, porque senão ele ia acabar perdendo a casa dele. Essa é uma pessoa que ele tem a família dele, ele mora, ele, a mulher e os dois filhos, e a esposa de um dos filhos, e ele foi pescador a vida inteira. A vida inteira. E ele me contou, né, o filho dele, que é o Michael, que ele tem 20 anos, ele me contou que quando ele tinha 7 anos, ou seja, 13 anos atrás, foi o ano que eles pegaram mais peixe na vida dele, que ele já viu, que eles pegaram uma tonelada de peixe, que na época valia 35 mil reais, né, pro ribeirinho. E aí, desde então, eles estão tentando pegar essa quantidade de peixe, mas o peixe vem mirrando a cada dia. E o Michael tava me contando que ele percebeu que ele não ia conseguir viver mais de peixe a vida dele inteira, como o pai dele viveu. Aí eu pergunto, por que ele percebeu que ele não ia conseguir mais? Ele disse, porque o peixe a cada ano, eu não tenho a mesma quantidade de peixe, diminui. E quando chega lá em Cruzeiro, né, os peixes vão subindo o rio pra desovar. Quando chega em Cruzeiro, que é a cidade que é 3 horas acima dele, tem mais de mil navios, navios não, né, canoas, pesqueiras, pra pegar os peixes. E ele percebeu que, ao longo dos anos, os peixes estão diminuindo, mas diminuindo muito bruscamente. Então, ele vê no cacau a oportunidade de mudar de vida. Ele vê no cacau a oportunidade dele beneficiar alguma coisa na própria floresta e conseguir vender num valor um pouco melhor do que simplesmente um açaí que ele precisa tirar. Ele tá a 3 horas de distância de Cruzeiro, que é a cidade que comercializa o açaí. Ou seja, quando ele tira o açaí, o açaí tem 24 horas pra você deixar ele na fábrica pra ser pasteurizado. Se ele tira o açaí, ele demora 3 horas pra ir, 3 horas pra voltar no dia, ele só fez isso no dia inteiro. E o açaí nem é tão valorizado assim porque você não consegue beneficiar ele. Você vende ele de acordo com o que você tira da mata. Mesma coisa com a castanha, mesma coisa com várias outras coisas, a borracha, vários outros produtos que provém da floresta. E o cacau, ele entra nessa cultura de rotatividade, mas ele entra como um produto que ele pode agregar um valor e pode vender por um preço mais justo pra viver uma vida mais digna. Ele disse, eu não quero sair aqui da minha região. Eu não quero. Eu nasci, fui criado aqui, eu sei tudo dessa mata. Agora, eu não vou conseguir sobreviver de peixe. Então, você vê a responsabilidade que a gente como comprador tem perante uma família dessa. Um jovem de 20 anos que começou a perceber que ele não vai conseguir viver do peixe, que é o que o pai vive, e ele está procurando outras alternativas. Então, o cacau é uma oportunidade. Eu acho que essa é pro produtor, né? Pro produtor, eu acho que não tem outra palavra que defina melhor. E aí, acho que aqui entre outros dois pontos, né? Que você já chegou a abordar, que é a representatividade e o empoderamento desses povos, né? Ribeirinhos, enfim, dessas comunidades que estão nessa região. Ainda retomando, né? Com relação à jornada de visão de consumidor que eu tinha de antigamente, agora como gerador de conteúdo, né? Se você for ver numa pesquisa de mercado, tudo mais, as pessoas comprando, né? Seus chocolates em qualquer mercado de cidade, e você pegar e perguntar, né? Que relação você faz com o chocolate, tudo mais? Até com relação à questão que você já levantou aí, né? De se criar rituais com relação ao chocolate. Já vamos aproveitar que sábado agora é o dia do cacau, né? O dia mundial do cacau. Enfim, estamos chegando na época da Páscoa, mais ritualístico, né? Do que a época de Páscoa com relação ao chocolate. Acho que é um pouquinho difícil de dizer. Vamos chegar nesse ponto, mas, assim, num ponto de vista do consumidor. Você vê um chocolate europeu, né? Que é o... Mesmo uma marca que já está... já tem a sua indústria aqui no Brasil. você vê aquela marca europeia, você não vê... Dificilmente você via uma relação daquele chocolate com sua origem. Seja Brasil, seja África. É um chocolate europeu, um chocolate belga, e o nome europeu, chocolate suíço, enfim. E esse nome do país acabava ficando mais importante. Ah, comprei um chocolate belga, comprei um chocolate suíço, do que a sua origem, né? Isso de forma geral, né? Não digo que todos os consumidores pensem dessa forma. Você relaciona o chocolate ao seu país de fabricação. E a gente vê esse movimento agora diferenciado. Por isso que eu acho importante trazer essa história aqui, né? De pessoas que estão indo até as comunidades, levando representatividade, empoderamento, né? Você presta uma assistência de treinamento, né? Para essas comunidades. Enfim, é um outro relacionamento. Quando a gente fala de um comércio mais justo, né? De empoderar as pessoas, né? Quando a gente traz toda essa questão do bean to bar no Brasil, eu acho que o assunto, ele tem que ser muito mais aprofundado do que simplesmente falar ah, comprei um chocolate da Amazônia. É mais ou menos o processo que a gente faz com o café, né? Você fala, não, comprei um café do sítio tal que é produzido pela pessoa tal, né? Chegou a esse ponto de maturidade. Qual que é o caminho para se chegar a esse ponto de a gente ter essa consciência? Não, eu comprei um chocolate de um ribeirinho que fez um treinamento com a Luísa Brã e a Luísa Brã fez isso, isso, aquilo, outro e é por isso que é importante comprar esse chocolate. como é que a gente chega nesse ponto de maturidade do pensamento, né? De quem está comprando o chocolate lá no supermercado. Eu acho que ter a rastreadibilidade e mostrar a rastreadibilidade que você pode ter um produto com rastreadibilidade é muito importante para o consumidor entender que na hora que tem um chocolate de uma grande indústria perto de um chocolate bean to bar ou tree to bar ele precisa ele precisa entender que aquilo ali tem rastreadibilidade. o chocolate de grande indústria ele perde a rastreadibilidade dele na medida que ele passa por 7 ou 8 elos da cadeia. Como é que ele passa por 7 ou 8 elos da cadeia e ele ainda custa mais barato do que o chocolate que passou por 3 pessoas no máximo? Tem alguma coisa muito inconsistente. eu acho que no ponto de vista do consumidor para a gente entender isso a gente tem que mostrar para ele que é possível ele estar perto de onde vem o alimento dele e eu acho que o consumidor ele está começando a entender que ele pode exigir isso de uma certa marca de um certo produto que ele consome porque antes nem o termo rastreadibilidade nem se passava pela cabeça das pessoas então a educação a educação em entender que você não precisa ter só sua rastreadibilidade no seu vinho que o vinho desde sempre ele é rastreável sempre ele tem denominação de origem denominação de origem controlada tem mil coisas no vinho desde sempre e isso tem que ser feito com todos os alimentos porque todo mundo na cadeia é importante e deve ser remunerado tal qual a importância que ele tem então quando acho que o consumo consciente ele vem mais e também a disponibilidade de informação ele tem um papel muito importante nessa hora de fazer o consumidor decidir se ele vai para um caminho ou para o outro porque são antagônicos acho que eles podem estar ali se apresentando como dois chocolates na gôndola mas o caminho até eles chegarem ali naquela gôndola na frente de você no supermercado são bem diferentes e aí cabe dele escolher qual caminho ele quer traçar qual marca ele quer deixar no mundo chega até a ser realmente você vê duas marcas uma do lado da outra ambas fabricadas no Brasil mas uma toma um processo que é esse processo do fair trade de se tentar uma rastrabilidade o mais próximo possível da rastrabilidade e outra que acaba se perdendo porque foi para uma indústria moageira e ali se separou o cacau para virar da manteiga de cacau enfim do pó e aí chega um remendo de chocolate não é exatamente uma crítica que eu estou fazendo aqui para a indústria de cacau mas acaba virando isso de um ponto nós temos toda uma delicadeza que vem da natureza e tudo mais e do outro lado um processo completamente industrial e os dois competindo um do lado do outro na gôndola às vezes até a gente para e pensa como é que a gente chega no fair trade já que a gente está nesse assunto competindo com com a escalabilidade dessa indústria tradicional como é que a gente chega nesse ponto eu acho que assim tem que ser uma coisa que tem que partir óbvio que tem que ser tem que partir da indústria e também tem que partir do consumidor o consumidor ele precisa começar a exigir e a fazer realmente um movimento em prol do fair trade mas a indústria ela também precisa dar munição para isso eu costumo dizer que nós o bean to bar e o bean to bar somos provocadores porque a gente está provocando a grande indústria e liberando as informações que o consumidor muitas vezes vai ser a primeira vez que o consumidor vai ver e vai ver nossa mas cacau tem origem e aí ele vai se fazer a mesma pergunta quando ele pegar um da grande indústria mas cadê a origem isso aqui então somos grandes provocadores e você vê que a gente já está um pouquinho incomodando um pouquinho ali aqui você vê algumas marcas fazendo aí vamos pegar um exemplo de fora do país a Hershey's comprou a Schaffenberger a Schaffenberger é uma empresa americana foi uma das pioneiras no bean to bar mas a Hershey's se sentiu tão incomodada com o market share que a Schaffenberger estava tendo que comprou a Schaffenberger então assim você vê que a grande indústria o o ela também fica incomodada à medida que ela ela precisa começar a se explicar para os clientes dela porque os clientes dela vão começar mas cadê a origem disso aqui mas quem fez isso aqui mas quantas toneladas você está mas da onde você está pegando quanto você está você está você sabe se tem trabalho escravo na sua na sua cadeia ou infantil então assim tudo isso quando você lança né aquela embalagem o bean to bar o bean to bar aquilo ali é um é um grito de de olha só você pode ter tudo isso você pode saber da onde veio exatamente da onde veio isso daqui então acho que é o fair trade ele 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 é um ele é um encontro né entre os dois elos da cadeia eu acho que um alimento para ele ser fair trade não basta só você você tem que ter uma você tem que ter a cadeia inteira respeitando os direitos humanos os direitos da natureza os o seu aonde são os seus resíduos as suas embalagens se elas são né eco-friendly ou não se é eu acho que passa por um processo de uma cadeia inteira e a cadeia do da indústria da grande indústria ela é tão grande que se perdeu então é engraçado porque eu vejo pelo menos nos meus colaboradores que trabalham lá na fábrica eles entram de um jeito eles entram entendendo o que é um chocolate de gôndola eles não entendem muito bem o que é aquele negócio ali que aquela menina está tentando fazer é meio maluco mas daqui a pouco eles vão entender o porquê do porquê do porquê e aí eles começam a nossa mas prover um chocolate garoto esses dias problemas de chocolate sabe de uma uma grande indústria e falam assim mas eu não lembrava dele desse jeito eu lembrava dele de outro jeito então você vê que realmente vai vai mudando os conceitos mesmo da própria pessoa que trabalha ali dentro então é como se fosse um uma uma seita ai cara eu acho tão engraçado a gente está falando sobre isso essa questão da evolução até mesmo do sentido nós temos o paladar e a gente acaba usando o paladar simplesmente para aquelas refeições para sobreviver durante muito tempo nossa relação com a comida foi uma questão de sobrevivência a gente está numa época difícil em que esse conceito do alimento por sobrevivência em alguns lugares do mundo permanecem até hoje mas a gente vê que muita coisa evoluiu e acho que o chocolate entra muito nesse quesito da transformação de um chocolate que era uma fonte de energia vamos pegar esse conceito da Hershey's que é uma empresa tradicionalíssima que fazia chocolate assim como o próprio o M&M também era chocolate que era servido para tropas de guerra para de repente virar um confeito para criança enfim ou para um momento de descontração eu acho muito legal a gente trazer relembrar até ter essas releituras da história para a gente mostrar que realmente há uma evolução o chocolate hoje em dia quando a gente fala quando a gente tem esse podcast falando sobre Bintubar a gente está falando de uma evolução que não é de agora é uma evolução que vem aí de anos e anos quantos anos tem cacau esse cacau commodity no Brasil quanto tempo tem essa história do cacau no Brasil quanto tempo tem o cacau dessas lendas dos antigos povos originários aqui da América para a gente chegar nesse ponto em que a gente conversa aqui traz nossas percepções sobre a indústria enfim estou ficando um pouquinho emocionado aqui mas enfim o ponto que eu quero chegar é o cacau evoluiu o chocolate evoluiu a ponto da gente poder ter esse tipo de escolha acho que isso que é importante e o Brasil está trilhando sua própria história para a gente complementar um pouco o que a gente está falando a gente vê a grande indústria os pequenos produtores de Bintubar e tem um pessoal nesse meio do caminho que não é nem tão grande nem tão pequeno que acaba jogando para os dois lados do campo principalmente as franquias eu acabo vendo muito isso as franquias tem os chocolates padrão mais padrão e os chocolates que já voltados para toda essa questão do fair trade da economia que é ganha-ganha você acha que o caminho brasileiro que é meio que esse jogo de meio de campo você acha que até mesmo essas franquias que estão aparecendo o seu trabalho também fazendo esse jogo qual que é a importância de você ter esses diversos níveis de competidores num país que produz exporta importa e come o próprio produto que é feito aqui são poucos países que tem esse privilégio como é que você coloca na balança todas essas questões quando você coloca a sua personalidade dentro da sua marca de chocolates Uau eu acho que aqui a gente tem público diversos públicos aqui no Brasil e eu acho que assim primeiro antes antes de eu começar isso eu gostaria de também falar que você falou antes a gente comia para sobreviver né mas hoje em dia as nossas escolhas vão determinar a sobrevivência dos nossos né dos nossos herdeiros então hoje em dia se eu consumo né até vai o consumo consciente vai para tudo não vai só para o que você está comendo vai também para o que os materiais de limpeza que você está usando o shampoo aquela aquele o vidrinho de shampoo que é plástico também quantos desses você já não usou na sua vida o tubo de pasta de dente quantos desses você já não usou na sua vida então tudo isso vai somando então se você não tiver um consumo consciente hoje em dia porque o mundo está super popular populoso você não vai ter não vai ter geração daqui a sei lá um milênio dois milênios porque o o mundo vai estar povoado de lixo né então acho que também a gente precisa entender que a cadeia fé a cadeia de de sustentabilidade ela vai muito além do que você está comendo ela vai em tudo que você consome tudo seja no celular que você comprou quantos celulares você já não teve na sua vida virou lixo eletrônico virou né realmente tudo isso você tem que ter uma uma consciência e a consciência na verdade ela começa eu acho né que antes da gente falar em produto de limpeza em produto de beleza ela vai começar onde a gente está comendo porque porque é é a coisa que você faz com mais frequência e que gera mais o lixo você percebe o lixo né ali na na sua casa quando você tem ali a sua casa a maior parte do lixo vai ser embalagens de alimentos que você consumiu então acho que falar isso é vai além né do grão a barra ou da árvore a barra valem né um consumo geral pra gente pensar também nas nossas fábricas é o volume de papel filme que a gente usa de plástico filme que a gente usa é a se a nossa embalagem está 100% é eco-friendly ou é tentar começar realmente ver é que você que a gente vai precisar caminhar pra esse pra esse esse objetivo em comum se a gente quiser ver os nossos filhos nossos netos aqui nessa terra é e aí a sua pergunta é eu acho que a importância né do da da cadeia do cacau e do chocolate do Brasil vendo é tudo isso que está acontecendo de mudança realmente né nos últimos anos que a gente teve no mercado de cacau e chocolate pro Brasil eu acho muito importante a gente começar que o Brasil sempre a gente foi sempre muito é a gente sempre produziu muita commodity isso não tá errado a Austrália é um país que super bem né de primeiro mundo e que a maior parte do que ela faz é commodity e ela é uma grande exportadora de commodity mas eles fazem isso com uma maestria e com mais inteligência eu acho que eu posso dizer assim e de agregar o valor na commodity deles que a gente aqui não faz então com o cacau e o chocolate é isso que a gente tá fazendo a gente tá agregando valor no nosso cacau e no nosso chocolate pra conseguir ser visto perante o mercado internacional é nacional e internacional com um produto de boa qualidade é realmente assim o o o mercado ele vai ele evolui como um todo então não adianta eu dizer pra você que eu tenho o melhor chocolate do mundo se eu não tenho as melhores máquinas do mundo porque não vai ter como eu fabricar aqui o melhor chocolate do mundo se eu não tiver uma tecnologia boa então à medida que os grãos vão ficando de melhor qualidade o maquinário ele precisa acompanhar porque senão você não consegue tirar o melhor proveito daquele grão então eu acho que a indústria vai evoluindo como um todo é a passos lentos mas que evolua é e acho que o a gente está num no momento onde é cada um está entendendo que isso é possível primeiro porque antigamente as pessoas nem nem diziam que era possível e que o consumidor agora como a gente está tendo marcas com chocolate de boa qualidade o consumidor agora ele está se virando para o chocolate brasileiro e dando uma oportunidade que antes nem isso acontecia então acho que o Brasil ele tem um grande potencial de agregar o valor e consequentemente dá um como se fosse subir um degrau a cadeia inteira subir um degrau não dá para fazer isso só ah não só o chocolate vai ser o melhor chocolate do mundo não se você não tiver a melhor amêndoa né a melhor fermentação a melhor máquina para fazer aquilo você não vai conseguir você é tão bom quanto o seu elo mais fraco é isso acho que resume bem essa frase é um trabalhinho de formiguinha passo a passo mas a gente tem ao nosso favor pessoas que querem batalhar por isso instituições né e já entrando a gente teve diversas instituições relacionadas ao cacau aqui né lembrando mais uma vez sempre o trabalho do Coco Action da Rainforest enfim são diversas instituições que trabalham a sustentabilidade em conjunto com o cacau e também né os trabalhos independentes como é o seu caso também e aí a gente está chegando ao final da nossa entrevista né infelizmente daria para a gente continuar por um bom tempo aqui nossa entrevista mas para a gente finalizar eu gostaria exatamente de saber sua opinião sobre isso né você faz parte por exemplo da associação Game to Bar Brasil que é bem recente também e faz parte desse quebra-cabeça para a gente chegar nesse ponto né de que todos os elos da cadeia cresçam em conjunto se a cadeia né se o tripé da cadeia ficar pendente para um lado para o outro né como qualquer cadeira de três pernas ele vai acabar tombando e não funciona ou as três pernas da cadeira né esse tripé levanta junto ou vai ser um trabalho complicado de ser realizado né qual que é a principal função o principal desafio né para que a gente consiga esse futuro virtuoso muita coisa já foi conseguida né o mercado do cacau era um mercado que batia a cabeça era né trocas de acusações enfim isso parece que pouco a pouco está sendo superado mas o que a gente tem de desafio pela frente cara Luisa eu acho que o maior desafio que a gente tem é educar o consumidor por isso que podcasts como o que vocês estão promovendo é tão importante a gente tem que educar o nosso consumidor porque a partir do momento que ele começa a fazer as perguntas e que ele começa a botar a mente para funcionar e puxa calma mas isso aqui está 100 gramas custando 8 reais né a partir do momento que isso começa a acontecer e ele começa a entender e a se empoderar do poder que ele tem de fazer as coisas realmente mudarem eu acho que esse é o nosso maior desafio é realmente educar o consumidor e sermos como um todo mais conscientes no nosso consumo também é muito importante é hoje em dia eu acho que o brasileiro que está inserido nessa cadeia está numa posição muito boa é que que entende né que o Brasil ele pode ser uma força enorme então educar o consumidor eu acho que é a nossa maior nosso maior desafio e isso a gente faz um trabalho de formiguinha eu nesses anos que eu que eu estou aqui né com a marca de chocolates é nada melhor do que você ir para a frente de um estande de feira e soltar o verbo até ficar rouca porque o boca a boca é a chave sabe você ouvir de alguém aquilo ali é você vai tornar a pessoa que está te ouvindo e está te entendendo uma verdadeira embaixadora não só da sua marca mas do cacau e do chocolate brasileiro isso é muito importante então eu acho que educar educar e educar né para desenvolver os rituais para desenvolver situações de consumo consciente tudo isso acho que são são enormes desafios aí que a gente tem que tem que vencer desafios grandes porém desafios possíveis basta olhar o que os nossos amigos do café fizeram que a gente citou aqui os amigos do vinho fizeram os amigos da cerveja fizeram até a carne né a carne a proteína animal que sempre tem alguns enroscos mas conseguiram com muito trabalho duro né Luísa é isso aí bom Luísa agradeço a sua presença aqui no nosso podcast seja sempre muito bem-vinda aqui ao nosso site e deixe aqui um último espaço para as suas considerações gostaria de agradecer convidar todo mundo a visitar as nossas redes sociais agora nessa Páscoa a gente está tentou fazer algo bem especial então convido vocês a visitar quem tiver qualquer dúvida qualquer comentário qualquer enfim indagação e que queira perguntar contactar a gente através do nosso Instagram ou do nosso site e agradeço todo mundo que viu que me ouviu e que vai tirar algum proveito do que foi falado aqui obrigada espalhem a palavra be in to bar mundo afora né é que nem a gente foi essa viagem agora do Juruá a gente foi para o teve um um jornalista americano que foi com a gente né o Rowan aí ele falou assim ele não sabia direito né como é que era o nosso trabalho lá e a gente a gente faz a fermentação só que depois a gente tem o dia inteiro mais ou menos que a gente não tem muita coisa para fazer o que a gente faz a gente vai passando de casa em casa de Ribeirinho se apresentando perguntando se está legal trabalhar com Cacau se precisa de alguma coisa para trabalhar com Cacau algum incentivo a mais tal se está satisfeito e aí esse jornalista ele virou para mim e falou assim vocês são como os jesuítas do Cacau evangelizando todo mundo então é isso que a gente precisa fazer com os nossos consumidores evangelizar todos eles para eles consumirem 20 bar e 30 bar e evangelizar com chocolate é sempre mais gostoso bom pessoal estou muito feliz né um ano de podcast com essa entrevista especial aqui né comemorativa de um ano lembrando também então né fica o convite para vocês conhecerem um pouquinho mais do trabalho da Luísa Abram conhecer as redes sociais então aproveito também conheço aqui as redes sociais do Dugrão a Parra podcast estamos no Instagram temos um perfil lá no Instagram e aqui o Notícias Agrícolas está fazendo 25 anos de história então tem muita coisa bacana programada aí ao longo do ano muitas surpresas muitas novidades muita coisa boa interessante e que vai agregar com certeza aí no seu dia a dia seja no campo né seja na hora de consumir um produto enfim nosso maior objetivo é fazer com que os produtores rurais sejam os mais bem informados do Brasil e cada vez mais tentar conectar o campo com a cidade né o grande propósito dos nossos podcasts é esse trazer conexões entre o campo e a cidade os nossos programas especiais né nós temos um programa aqui no site que chama conexão campo-cidade que o grande objetivo também é esse né trazer informações que sejam relevantes né tanto pro produtor rural quanto pro consumidor dois universos que cada vez mais vão ter que estreitar né laços vão ter que se entender cada vez mais porque afinal de contas como a Luisa disse né nos momentos finais da entrevista nós temos um futuro pela frente temos futuras gerações pra cuidar e acho que o consumo consciente faz parte de toda essa história bom sigam as nossas redes sociais estamos no twitter no facebook no instagram você que assistiu pelo youtube lembra de deixar o like ativar o sininho se inscrever no canal pra sempre que tiver um vídeo novo ao vivo ou né um dos nossos acompanhamentos de mercado você recebe aí né uma chamadinha no celular pra não perder no momento que tá acontecendo e aí você fica antenado na hora né que a informação acontece e assim todos os produtores vai se manter os mais bem informados do Brasil semana que vem o podcast do Grão Barra Volta até lá um abraço e aí A CIDADE NO BRASIL